Salve, rapaziada! Aqui é o professor Carlos Eduardo Paulino e nós vamos falar sobre a diversidade cultural na aula de hoje. E nós vivemos num dos países mais diversos do ponto de vista cultural. Tanto que vocês podem observar nas manifestações populares brasileiras essa diversidade, através da música, da arte, da pintura, da escultura, das nossas embarcações, das nossas roupas, da moda e dos nossos hábitos culinários, por exemplo. Porém, quando nós, em geografia, trabalhamos a diversidade cultural, nós nos remetemos dentro da geografia humana à diversidade étnica. E, claro, o Brasil é um dos países mais diversos do ponto de vista humano. Sabemos que nós temos uma história bastante antiga, mas com um marco significativo quando da intervenção europeia em nossa história. E ela se dá no final do século XV, quando os portugueses aqui chegaram. E quando os portugueses aqui chegaram, eles trouxeram para o nosso país a chamada etnia branca. A etnia branca, que no caso europeia, ela é formada principalmente, no caso, evidentemente, da contribuição brasileira, dos povos do sul do continente. Aquilo que nós chamamos de povos latinos. Entre eles, os gregos, os italianos, os espanhóis e os portugueses. Entre esses quatro povos, Portugal e Espanha formaram aquilo que vocês veem no mapa, que é a conformidade do território brasileiro. E, posteriormente, final do século XIX, início do século XX, a chegada dos italianos como principal grupo imigrante da história do Brasil. Mas o Brasil é mais do que o povo branco. Nós temos também os negros. E aí nós remetemos a uma triste parte da nossa história. A chamada escravidão. Que foi de 1538 a 1888. A mais longa escravidão do mundo. 350 anos. E, mais do que isso, o maior número de escravos fornecidos pelo continente africano. 6 milhões e meio. Portanto, nós temos uma dívida histórica para com os negros no Brasil. Bem, os negros, basicamente, são formados por 8 mil grupos distintos. Pois é, a diversidade étnica na África é extraordinária. Mas, no nosso nível, ensino médio, nós temos que trabalhar de uma forma mais modesta. Tanto que, entre a África Negra, nós vamos trabalhar com duas grandes nações. Dois grandes grupos, por assim dizer. Eu estou falando dos sudaneses, que ocupam a parte centro-norte do continente africano. E que chegaram à Bahia, a Pernambuco, e que desenvolveram a lavoura canavieira. Já no sul da África, nós tivemos os bantus, principalmente os angolanos, que chegaram aos nossos três mais famosos estados. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Onde desenvolveram a atividade mineradora e, posteriormente, a cafeicultura. Mas o Brasil não é formado só de brancos latinos e de negros sudaneses e bantus. Como eu há pouco disse, nós temos uma história muito rica no que tange à questão da imigração. Por isso, nós vamos receber muitos imigrantes da Ásia. Os mais famosos destes são os orientais de olhos oblíquos, com destaque para o Japão. O Japão, que nós temos aqui uma história longa, mais que centenária. E que se espalharam no interior do estado de São Paulo e que foram também para a Amazônia. Mas, não somente de povos do extremo oriente, como coreanos, taiwaneses, chineses, além dos tradicionais japoneses, se forma a formação, evidentemente, asiática dentro do Brasil. Nós temos também a contribuição dos povos do Oriente Médio. Entre eles, os judeus, os sírios libaneses, os árabes, os turcos. Então, o Brasil, ele é uma espécie de caldeirão de etnias. Claro que, para encerrarmos a nossa conversa, nós precisamos falar dos nativos. Quando os portugueses cá chegaram, nós tínhamos cerca de 15 milhões de indígenas. Hoje, no máximo, 10% deste valor, como nos revelou o recente recenseamento brasileiro. Quando aqui chegaram, nós tínhamos pelo menos 500 nações distintas, que nós poderíamos dividir em cinco grandes grupos. Os caribe, os gês, os aruaques, os tupis e os guaranis, que nós, em novos encontros, vamos estudar detalhadamente. Opa! Mas, pessoal, não podemos nos esquecer que eles se misturaram dentro do Brasil e aí nós temos a contribuição dos mestiços. Estes detalhes e conversas nós teremos numa próxima aula. Um grande abraço. Fiquem bem. Tudo de bom.